Fala aí, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com mais um vídeo sobre games NFT depois de um longo período sem postar vídeos aqui no canal porque nesse período que a gente está vivendo agora não tem muito o que falar, né? Eu teria que ficar falando aqui mais de economia, como está a economia global, o que a gente pode esperar dela, por que que está ruim e é melhor deixar isso para canais como por exemplo do Fernando Urich que tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, né? Inclusive é um canal que eu recomendo muito para quem quer saber mais sobre investimentos, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, tá? Vou deixar aqui em cima nos cards o canal do Fernando Urich, tá? E agora sobre criptomoedas especificamente, a gente tem que esperar, a gente tem que esperar essa fase passar assim como quem está comprado em ações de empresas de tecnologia também caíram brutalmente, né? Tem que esperar também, quem não vendeu na alta não tem muito o que fazer a não ser acompanhar e esperar voltar a subir para pensar depois se vai realizar ou se vai continuar segurando O que não é recomendado, a não ser que você precise muito da grana, é você realizar no prejuízo O que isso quer dizer? É você vender, seja um NFT ou seja uma criptomoeda ou seja uma ação de uma empresa Mais barato do que você comprou, então digamos que você comprou a ação ou comprou NFT por mil reais Agora ele está valendo 100, você vai lá e vende, você vai ter 900 reais de prejuízo, tá? Isso é realizar o prejuízo Tem gente que acaba não aguentando ir vendendo, né? Eu fiquei comprado e até me arrependi um pouco das decisões que eu tomei Porque eu fiquei muito comprado em altcoins, como por exemplo a Solana, né? Que é uma criptomoeda que eu acredito muito Ao invés de ficar mais comprado em criptomoedas mais conservadoras Como é o caso do Bitcoin, que caiu bem menos do que as outras, né? O Bitcoin caiu, caiu, mas ele caiu menos do que Ethereum, do que Solana, do que todas as altcoins praticamente Mas enfim, são escolhas, né? Eu tomei essa escolha e tenho que arcar com as consequências Não vou realizar prejuízo, vou segurar Não faço conta com essa grana Eu fingo que essa grana nem existe Porque eu sei que daqui a 3 anos, por exemplo, 2 anos Ou talvez até 1 ano, quem sabe, né? Não dá pra gente saber Eu sei que essas criptomoedas vão estar valendo 10, 15, 20 vezes mais, tá? Então eu vou continuar comprado aqui, tranquilo, nas minhas altcoins ali de preferência, né? Quanto aos games NFT, eu fiquei comprado em dois tipos de games Ou game que eu acredito ainda, como é o caso do Star Atlas Não tô tão comprado igual eu já fui antes Já falei isso em vídeos anteriores, né? Mas eu continuo ali com uma exposição que eu acho que é válida E outros games, outro tipo de game É aquele game que tá tão barato que nem compensa eu sair, né? E teve o game também que eu já, enfim Que eu entrei e perdi tudo Mas felizmente foram jogos que eu botei muito menos dinheiro Que eu sabia que realmente eram projetos muito mais arriscados Então eu coloquei grana que eu poderia perder 100% Que não ia me fazer falta Você tem que ter isso em mente também, tá? Já no Star Atlas eu acabei comprando um pouco mais agora Apesar de em vídeos anteriores eu falar que eu tinha vendido A maioria esmagadora das minhas naves Tinha ficado com apenas, acho que o mínimo que eu cheguei Foram 3 naves Só que agora eu voltei pra 10, tá? Eu estou com 10 NFTs no Star Atlas E nesse vídeo eu vou falar o porquê disso Primeiro porque eu vi algumas naves saindo aqui bem baratinho, tá? Como por exemplo, essa moto aqui Que é a Fimbo Airbike Agora ela está custando Tá aqui por volta de R$3,50, né? Eu vi ela chegar abaixo de R$2,00 Foi quando eu comprei Eu não lembro se eu comprei por R$2,00 Por R$1,90 R$1,80 Enfim, foi por aí, tá? Mais ou menos por aí E eu comprei com a grana que o próprio jogo me deu Então as naves que eu estava lá Aqui no... Que eu tinha aqui no Faction Fleet Me renderam Atlas Eu peguei esses Atlas E comprei Fimbo Airbike Qual outra que eu comprei? Essa outra aqui, a Lobe Ela está valendo agora Por volta aqui de R$24,00 Eu não sei exatamente quanto que está valendo em Atlas Geralmente é um valor próximo, né? Deve estar aqui entre R$20,00 e R$25,00 Nos valores em Atlas Acabei comprando também Porque eu já tinha farmado bastante Atlas E vim aqui e simplesmente comprei Achei que estava barato, tá? E eu não... Entre aspas, né? Eu não gastei nada Porque era um Atlas que eu já tinha ganhado Do Faction Fleet Acabei comprando dessas naves mais baratas Então Fimbo Airbike Lobe Comprei a P6X-5 de volta também Que é uma nave que eu já tinha antes A Medtech eu comprei Mas eu já estava com ela antes, tá? É uma das que eu tinha ficado para a posteridade, né? Que eu tinha... Que eu decidi rodar A nave que... A nave médica Eu quero experimentar o gameplay de nave médica Para saber como é E isso é muito importante também, tá? O Staratras Ele... Eu não trato ele como Só um investimento Eu trato ele como... Ele é um game que eu quero jogar Quero aproveitar Quero produzir conteúdo sobre o game E eu... E também... É... Quero ter lucro com ele, tá? Então eu tenho... Estou com essa... Essa... Mentalidade Tanto de... É um jogador que quer ter lucro com o jogo Assim como é no caso do Star Citizen também Para quem não conhece Eu tenho um canal só sobre Star Citizen Vou deixar aqui em cima nos cards Lá eu tenho essa mesma mentalidade Eu quero jogar Jogo, né? O Star Citizen Ele tem um alfa dele lá Jogo muito Star Citizen Mas eu também quero lucrar com o game Porque ele apresenta essa oportunidade Apesar de não ter NFTs O Star Citizen Ele tem um mercado Muito rico De itens virtuais Assim como esses outros jogos, né? Que tem os itens virtuais também Que dá para trocar Vender Mas que não necessariamente são NFTs A vantagem do NFT é que é muito mais fácil Para você trocar Para você usar o Marketplace Geralmente é mais líquido, né? Você vende e compra de maneira mais rápida E mais segura, né? Mas outros games você consegue também Ganhar dinheiro com itens virtuais Eu pensei... Eu quase comprei essa aqui, tá? A Ogrica Mic Ela está valendo aqui agora 23.500 Atlas Arredondando, né? Com a taxinha que eles cobram aqui Vai dar 23.500 Atlas Quase comprei ela Porque como o Atlas, né? Ficou bem mais barato Ela começou valendo 700 E eu cheguei a ver ela ali Por volta de 150, 160 dólares Então quase comprei Mas eu já tinha... Já tem um... Enfim, já estava passando do valor Que eu queria investir no game No momento atual O meu risco eu achei que já não estava valendo a pena Por isso eu não comprei Mas eu acho que seria uma boa compra também Comprei essa Unibomba aqui, ó Fimbul Ecos Unibomba Ela começou valendo 35 Só que o Atlas foi caindo E agora ela está valendo Por volta de 12 Dependendo aqui do valor do Atlas Você vai comprar em Atlas, beleza? Então fiz essas compras com os Atlas Que eu tinha, né? Que eu tinha ganhado Só que veio uma novidade do game Que me fez fazer uma compra maior ainda Que é o que eu vou mostrar agora Eles anunciaram Que vai rolar um update Uma atualização No Marketplace do game Você... Eu vou deixar o link para essa página aqui No primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo, tá? Para vocês verem aqui O link original, tá? Mas basicamente o que está falando aqui? Eles vão atualizar tudo Vai atualizar aquela parte do site lá E eles vão recalcular O valor de todas as naves Que estão sendo vendidas por Atlas Tem muita nave que eles colocaram lá À disposição, à venda Por Atlas E como o Atlas ficou muito barato Essas naves ficaram baratas também Como eu disse, foi por isso que eu cheguei lá Investi uma grana e tal Com esse recálculo que eles vão fazer Então, por exemplo Vamos voltar no Marketplace A Unibomba aqui A Ecos Unibomba Ela vai voltar a custar Para quem quiser comprar ela E iniciar agora no game Vai voltar a custar 35 dólares Também em Atlas Vamos dar uma olhada Quanto está valendo o Atlas No momento que eu estou gravando o vídeo Agora o Atlas está valendo Quase um centavo de dólar É 0.0082 Então vamos lá 0.0082 Vou arredondar Acho que não tem muita necessidade Desses outros dois números aqui não Agora eu vou multiplicar Pela quantidade de Atlas Que a gente precisa Para comprar essa nave aqui Vezes 1.162 Atlas Isso é igual a 9 dólares e 50 centavos Então uma nave Que originalmente custava 35 dólares Agora ela está custando 9 dólares e 50 centavos Por causa da desvalorização do Atlas Da data que ela foi adicionada No Marketplace Até o momento atual E quanto mais antiga A nave no site Maior está Essa discrepância De valor Eu não lembro exatamente Qual foi Eu acho que a primeira nave Que eles adicionaram Foi a Fimbo Airbike Se eu não me engano Acho que foi a Fimbo Airbike Se não foi a primeira Foi uma das primeiras Então ela Em Atlas Ela custa 430 Arredondando Vamos ver com as taxas 430 Vezes 0.0082 Isso dá hoje 3 dólares E 50 centavos Com Atlas No valor atual Sendo que O preço original dela Era 15 dólares Então assim Quase 5 vezes Mais barata Do que ela era Originalmente Só que Como eles vão fazer Esse update E vão rebalancear O valor O valor aqui Original Para quanto Que isso está custando Em Atlas De um dia para o outro Isso aqui vai ficar Mais caro Então o que hoje Está custando 3 dólares E 50 centavos Vai passar A custar O seguinte A gente tem que pegar Aqui o preço original Que é 15 dólares E dividir ele Pelo valor atual Do Atlas 0.00082 Então hoje Está custando 430 Atlas Ela vai passar a custar 1.830 Atlas Depois do update Do Marketplace Esse update Vai acontecer no dia 20 Está agendado Para o dia 20 Então no dia 21 Ela vai passar De 430 Atlas Para 1.829 Considerando o valor atual Do Atlas No momento Que eles atualizarem Que é aí Que vai Eles vão soltar Esse valor certo Mas se a atualização Fosse hoje Ela ia passar A custar 1.830 Atlas E foi por isso Que eu acabei Comprando Inclusive Uma nave Que eu critiquei Muito Que era essa Carico aqui Que eu achei O design Eu não curti De maneira nenhuma Esse design Aqui Com essa Com essa Trolha aqui Mas Ela estava Com um Gap muito bom Nessa questão Da desvalorização Do Atlas Então uma nave Que originalmente Custava 2.245 dólares Hoje No momento Que eu estou Gravando o vídeo Ela está custando O valor do Atlas Que é 0.0082 Vezes A quantidade De Atlas Que a gente Precisa Para comprar Ela Que somando As taxas Que a gente Tem aqui Em cima Da 96.000 Com isso Ela está Custando Hoje 787 dólares Vamos arredondar Para cima 800 dólares Uma nave Que originalmente Custava 2.245 Quando Eles atualizarem O marketplace Vai ser Esse valor Aqui Vamos ver Quantos Atlas Vai custar Depois Do dia 20 2.245 Dividido Pelo valor Atual Do Atlas Então Uma nave Que agora Custa 96.000 Atlas Ela vai Passar A custar 274.000 De um dia Para o outro Então Assim A partir Do dia 20 Todas Essas Naves Que a gente Ainda tem Um estoque Em Atlas Aqui Elas Vão Aumentar Muito O valor Delas Tá Ah Bruno Então Quer dizer Que vale A pena Eu fazer Um trade Eu comprar Agora Para vender Depois Que atualizar Não Necessariamente Porque Porque Isso Depende Da Liquidez Do Mercado O que Que seria A liquidez É quantas Pessoas A gente Tem Interessadas Em Comprar Naves Do Staratras Agora E Não Tem Muita Gente Não Tá Eu Vi Algumas Naves Acabando Rápido Com Estoque Diminuindo Rapidamente Como Por Exemplo Essa Vezuz Aqui Que é Uma nave Capital Que Originalmente Ela Era 30.000 Dólares Só Que Agora Ela Está Mais Barata Que Isso Vamos Lá Fazer Mais Uma Vez O Cálculo Aqui Rapidinho Ela É 1.200 Atlas Então Hoje Ela Está Custando 9.850 Dólares 9.840 Para Ser Mais Exato Eu Cheguei A Ver Essa Nave Custar 6.000 Dólares Uma Nave Que Originalmente Foi Lançada 30.000 Chegou A Custar 6.000 Dólares E O Estoque Dela Quando Estava Nessa Faixa Entre 6.000 E 7.000 Dólares Estava Indo Embora Estava Desovando Aqui Entendeu Então Essa Era Uma Nave Que Tinha Liquidez Tinha Venda Rolando Quase Todos Os Dias Não Todo Dia Porque A nave Bem Cara Mas Outras Naves Como Por Exemplo A Airbike Tem Muita Liquidez Essas Mais Baratinhas Tem Muita Liquidez Mas Acho Que É Isso As Naves Mais Baratas E As Naves Que Estão Com Gap Muito Grande Entre O Quanto Era O Valor Original E Quanto Era O E Quanto Está Valendo Agora Então Por Esse Motivo Eu Acabei Comprando Aqui Uma Calico Também ATS Enforcer Por Causa Dessa Discrepância De Pereço Porque Eu Sei Que Daqui Alguns Dias Ela Vai Custar Muito Mais Caro Se Eu Quiser Ter Essa Mesma Nave Aqui Depois Dia 20 Eu Terei Que Pagar Bem Mais Caro Com Isso Eu Aumentei A Quantidade De Atlas Que Eu Gero Por Dia Juntando Todas Minhas Naves Aqui No Faction Fleet Quando Eles Lançarem Um Joguinho Mais Complexo Que Vai Ser O Screen Que Eles Estão Chamando Eu Vou Conseguir Farmar Mais Atlas Também Porque Eu Vou Ter Mais Naves E E Está Dentro Dos Valores Que Eu Considero Aceitáveis E Apesar Dessa Nave Aqui A 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 Ela Estar Custando Atualmente Quanto Que Está Mesmo Eu Já Esqueci O Valor Peraí Que Eu Vou Ter Calcular De Novo Aqui Atualmente Ela Está Custando Praticamente 800 Dólares Eu Comprei Por 600 E Pouco Porque Eu Comprei Uns 4 Minutos Depois De Eles Soltarem Essa Notícia E Ela Chegou A Valer Até Um Pouco Menos Quando Atlas Estava Mais Lá Embaixo Ainda Quando Ele Estava Tipo 0.006 Ela Estava Mais Barata Ainda Não Sei Se Ela Chegou A Entrar Na Faixa Dos 500 Dólares Mas É Possível Então Para Quem Está Afim De Jogar Star Atlas E A A Alguma Chance De No Futuro Ter Um Lucro Com Game Pode Ser Uma Boa Hora Para Você Fazer Um Investimento Nele Apesar Da Moeda Do Game Já Ter Dado Um Pump Desde Quando Eles Anunciaram Isso Daí Eu Comprei Algumas Naves Nessa Faixa Do 0.0065 Depois Comprei A A TS No 0.007 E Só Só que agora já deu um pump, né? Eles anunciaram, deu esse pump aqui, mas aí já deu uma queda, porque a galera aproveita para vender e tal. Mas pode ser que no futuro a moeda do jogo volte a pumpar. Uma coisa que eu notei é que está muito, mas muito difícil ela romper o 0.006. Então dá para dizer que a gente formou um suporte nesse 0.006? Talvez, né? Só o tempo dirá. A gente tem que ver como que essa criptomoeda vai se comportar nos próximos meses, no próximo ano. Mas é isso, vamos esperar para ver o que esse jogo, o que essa cripto, o que essas NFTs do Staratars vão se tornar. Lembrando que não é dica de investimento, eu só estou dando aqui. Eu estou compartilhando o que eu estou fazendo com o game. E também é válido reforçar que eu não estou pensando nele só como investimento. Eu também quero jogar os Staratars, que jogos espaciais é o tipo de jogo que eu sou apaixonado, tá? E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!